Fala pessoal, ô irmão, vamos falar igual o Evandro de Patinga, Itatinga, 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 o que você tá fazendo aí irmão? Você vai ajudar, sai do posse aí filho, ô irmão, você é louco, é Evandro, ele vem de carro pra caramba velho, eu vou brincar, vou fazer igual ele faz, olá pessoal, vamos falar sobre esse moço aqui? É, ele é mó legal velho, ó pessoal, é 29,900, não adianta perder seu tempo, é que você gosta de irritar né, e mandar 28, 27, não tem, é 29,900, mandou, ô alemão, faz X, eu não vou nem responder, então pode mandar pra zoar, porque dá engajamento, mas mandou no Ades, eu não vou nem responder velho, pelo amor de Deus, ninguém bate meus preços, bate irmão, fala, boa tarde pessoal, eu sou o irmão, bora fazer o Voyage, ó, Voyage 1987 galera, calota original, foi restaurada da pintura, fez os bairros desconhecidos lá no motor, o carro é lindo cara, 29,900, não tem, não adianta, se é uma coisa que eu sei é de valor, se é uma coisa que eu gosto e tenho prazer, é de mostrar pra concorrência e pros vendedores de plantão que tem carro bacana com preço justo, esse negócio de negro é um quadradinho, vamos pedir 49,900, não existe velho, não dá corda, ou quer dizer, dá corda pro cara se enforcar, porque não tem velho, ó, vou abrir aqui, olha que carrinho bacana, ó, tudo buy, desconhecido, mas tudo buy, ó, olha que bacana, volantinho, marca 49.000 km, só Deus sabe, pera aí irmão, deixa só mostrar aqui, os bancos, ó, perfeitinho, ó, tudo certinho aqui, o irmão vai passar o aspirador ainda, teto, cara, que carrinho sensacional pra guardar, vai irmão, abre o capô, ó, pneusada, tudo Goodyear, novinho, ó, novinho, pega quatro pneus Goodyear, vai quanto que custa, olha as calotas original, acha uma calota dessa, GL 1987, farol CBE ou CBE, como você quiser, pisca CBE ou CBE, como você quiser, e as lanternas original, ô irmão, mas agora é hora de olhar, olha irmão, você não tinha que ter feito isso antes? Hã? Não chegou? Ah, até a luzinha acende pro capô, ó, tudo buy, desconhecido, mas ó, tudo bacaninha, pessoal, galera que me segue, sabe onde tem, cara, 29.900, um carro desse, ó, tudo buy, ó, verniz de motor, ô irmão, faz um favor, passa um pano aqui pra tirar esse excesso aqui, que aqui melecou o negócio, hein, irmão, peraí, pessoal, ó, pronto, agora sim, tirou o excesso do verniz, ó, agora sim, ó, que lindo, ó, vai fazer esses detalhinhos, deixar tudo novinho, pra você ver quando você gasta, ó, show de bola, pode fechar aí, por favor, irmão, o capô, velho, não, corrente, ó, o capô, ó, pessoal, olha que lindo, cara, olha que lindo, que cor linda, não sei o nome dessa cor, olha que cor linda, e metálica, claro, tipo cereja metálica, não lembra a cor, é 87, só você falar aí no comentário, abre a traseira ali, irmão, por favor, pega a chave, só um minuto, galera, e quem é que é economia? Ó, mostra aí, irmão, vai passar o aspirador, né? Vou passar o aspirador, ó, tudo selinho, seladinho, o que que tá acontecendo? Levantou uma poeira, o que que foi? Levantou uma poeira, mas o que que aconteceu, irmão, uma poeirinha? Levantou uma poeira, meu Deus do céu, velho, ó, mostra aqui, esse irmão não existe, cara, o Step P400, aí, ó, muito legal, velho, pode fechar aqui, irmão, esse irmão é muito louco, tá com a chave aí, né? Vou fechar, aí, então, é isso aí, galera, R$29,900, é só aqui no papai, não adianta procurar, você vai perder seu tempo, você quer um, e outra, plaquinha preta, hein? Você quer um carrinho já prontinho aí, ó, novo, gostoso de andar, carro bonito, cara, bonito de ver, ó, R$29,900, enquanto um chora, o outro vem e compra, então, piscou, perdeu o original, é ou não, irmão? R$29,900, fala, valeu, galera, um abraço a todos, até o próximo vídeo, e qual o seu slogan? Seu slogan? Hã? Qual o seu slogan? Não sei que roupa que é essa, que roupa, seu slogan, boa tarde, pessoal, eu sou o irmão, esse aí é seu slogan, beleza? Que roupa é essa? Seu irmão é uma figura, ó, irmão, quero agradecer, porque o irmão tá ficando amado por muita gente, porque identificam o coração do irmão puro, parece uma criança, velho, mas só eu sei o que eu passo aqui com ele, dá trabalho, ele coça a cabeça 50 mil vezes, né, irmão? Valeu, galera, um abraço, fui!